Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui com o microfone, preparada hoje, diretamente em Nova York e nesse vídeo eu vou te explicar como conhecer a estática na liberdade e pagar 1 centavos Então se você não sabe o conteúdo, já se inscreve no meu canal e me segue no Instagram e no TikTok também Vem comigo! Para chegar até aqui, utilizamos o Google Maps e descemos na estação South Ferry Entramos na estação Staten Island Ferry, que fica do lado oposto do Battery Park E se tiver gente oferecendo ingresso, ignore, porque é gratuito Esse é o meio de transporte normal utilizado pelos moradores daqui, ou seja, ele não é nada turístico Muita gente mora em Staten Island e precisa chegar até Manhattan para trabalhar todos os dias Então o transporte é totalmente público Tem um índice aqui Mas aí você pensa que pode ser precário, né? Veja esse vídeo até o final e me diga o que você achou no final Primeiro que chegando na estação, ela parecia realmente um aeroporto Tinha telão, com painel, com letreiro Tinha vários restaurantes, várias marchonetes, tinha banheiro, policiamento E aqui tem todos os horários de ida e volta Ficamos aguardando até o horário e já começa a se fazer uma fila ali perto do portal Então a gente já ficou ali perto Na hora do embarque é bem movimentado E a balsa tem capacidade para ter 3 mil passageiros Chegamos aqui, conseguimos um lugar aqui do lado direito Então tem essa parte aqui que é aberta, que a gente sente o vento Aí tem os bancos que ficam lá E do outro lado lá tem por dentro também E tem um andar de baixo Como estávamos com pouco tempo e eu queria ver a estátua da liberdade Estávamos na dúvida se a gente fazia esse passeio gratuito ou o pago Mas eu resolvi fazer esse gratuito E caso sentisse necessidade, eu ia lá para o passeio pago As saídas acontecem de meia em meia hora E o trajeto dura cerca de 20 minutos A vista é realmente muito bonita A gente não desembarca na estátua da liberdade Mas a gente consegue ficar bem pertinho dela A distância ali é cerca de 1km quando ele passa mais perto Então é bem pertinho mesmo, dá para ver bem legal E garantir aquelas fotinhas com a famosa estátua da liberdade, não é mesmo? E até a próxima Cerca de 20 minutos chegamos e aí a gente precisa desembarcar A balsa é bem devagar, então você não sente balanço ou nada do tipo Por isso também que ela demora esses 20 minutos E é literalmente desembarcar para embarcar de novo Mas claro, se você quiser ficar por State Island para conhecer também, também pode Tem algumas placas ali, mas não foi preciso, gente Foi só seguir o fluxo que o pessoal já estava literalmente entrando na mesma barca E a dica é, na volta, ir para o lado esquerdo na parte de fora também Será que o vento vai deixar? Gostou muito de vocês, mas não tem opção Tô com muita sanzique Se eu fosse lindo É isso? Tô entrando aqui Não, e eu estava na dúvida se eu vinha com um look bonito Que é tipo um casaco que não esquenta nada, me deu bonito Ou se... Bom, continuando aqui após essa interrupção É, eu falo muito de se eu colocava esse casaco Que é tipo um casaco meio, sei lá, até esportivo Ou se eu colocava aquele bonito E aí eu decidi, esse, né Ele desceu lá, foi ver se estava frio, disse que estava frio para mim E aí eu vim E, gente, foi a melhor coisa, sério Às vezes, assim, eu tive que escolher entre ficar bonita E ficar confortável Sem passar frio, sabe Sem passar calor demais Eu, eu sempre escolho confortável Entendeu? As fotos, claro, né A gente sempre quer uma foto bonita Ficar com um look bonito Mas, assim, para mim Um valor iludiciável é conforto, sabe Sério Tipo, tênis, para mim, tem que ser muito confortável Não pode ser bonito se não é tão bonito O que importa é que é confortável Tava ventando muito O pessoal ia lá e voltava para dentro A gente tem um esquema de fumada E aí, para o computador de São Paulo E aí, um dos seus desenhos é esse daqui A gente tem que estar com a forma que eles estão com o mundo Não é universal, não Mas é que precisa ser uma fumada E vai carregar o que é esse Eu fiquei muito surpresa com a estrutura da barca É muito confortável É muito confortável Tem sanitários por dentro Tem tomada, como eu mostrei para vocês também E é realmente muito espaçosa Esse trecho de volta A gente demorou mais ou menos uns 25 minutos Atrasou um pouquinho Mas, sem problemas O negócio é ir com o tempo também Porque imprevistos podem acontecer Eles indicam não ficar nessa parte Mas estava todo mundo ali E eu queria gravar para mostrar para vocês, não é mesmo? E também nenhum dos funcionários Falou para a gente sair Então a gente ficou ali um pouquinho mais para trás Mas consegui filmar certinho para vocês Como que é chegar Foi um agradável passeio Apesar do vento Então, dica Leve um corta-vento Uma touca Um cachacol Alguma coisa assim Mas valeu muito a pena Com certeza eu faria novamente E não senti necessidade de fazer o passeio paco E saindo, ainda encontrei Essa mercearia com vários sanduíches Muito baratos Valeu muito a pena Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tinta Se você gostou já compartilha com a minha amiga Que vai pegar o maior salto Se inscreve no meu canal E me segue lá no Instagram também Até a próxima Tchau Tchau Tchau